Ah, Vini, tô achando muito fácil, cara, que isso? Tá mega easy. A gente queria colocar pra ter um time cada um mesmo. Porque aqui, ó, isso daqui não é um multiplayer, aqui é um multiplayer. Só que aí tem essas porra aqui, ó. Pera, será que esses vermelho aqui é vilão... Ah, tá aqui, Vini. Vamos lá, então. Giga Batalha vai ser o Evil Team e o Jag. O Jag. Versus o QA Fansquad, que vai ser o meu. E o Bruce's Heroes, que vai ser o do Vini. Eu acho que é isso daí. Ó, quatro times. Eu sou o verde, Vini vai ser o amarelo e os outros dois são os vilões da vez. Será que eu acho que a gente vai ter que se matar, cara? Será que a gente vai ter que se matar? Ah, então vamos colocar o mesmo time, calma. Que daí a gente fica com dois times. Tá, tá lá. Não, porra! Ah, esses controles. Já era, eu sou o Robinson. Robinson. Acho que é isso aí. E, ó, tá no intermediário agora, tá, Vini? Então a palhaçada acabou, oficialmente. Poxa, nunca fiz palhaçada nesse game. Por que vocês não jogam um contra o outro logo? Ah, o Vini ia me amassar só, não ia ter muita graça. Já tô acostumado já com ele me amaciando. Amassando, desculpa. Cara, eu vou fingir que o nome desse cara não é Merciless Ming. Ih, ele tá atacando... Ah, gente, que merda. É, ele é Merciless, né? Tem que lembrar disso. Tá, ó, o cara já começou maldoso, hein? E o Jag? O que que o Jag vai fazer? Bom, o que que a gente tá esperando também de um cara que chamava Evil Team, né, cara? Então. Ah, fraquinho, fraquinho, fraquinho. Vai até desativar, se liga. Desativou? Prago. Filha da puta. É o Robinson. Eu vou aí de Mark. Mysterious Dr. X... Tá, se liga. Com licença. Ih, caralho. Não, foi bom, foi bom. Foi bom. Foi bocetagem máster. Curizado, eu perdi uma boa vida ali. Essas aí são as pitulas do Backyard Guns. Cara, não entendi nada do que tu falou. E eu tô chocado agora com a possibilidade de tu não conhecer o Worms, mas conhecer Backyard Guns. Que é uma prova mesmo aí da idade das pessoas que nos veem. 12 anos. Eu com 12 anos tava tentando andar de skate. Tava na rua. Tava vivendo nas ruas, mano. Trabalhando, tá ligado? Porra de Backyard Guns. Tava mandando um... Nem sei o que eu tava fazendo. Tava mandando de skate na roça. Ah, eles tão um contra o outro, porque eles tão em dois times separados. Sim, sim, mas o que que ele fez? Ah, tá. Colocou uma bombinha ali. É, só assim também pra gente ganhar, né? Ah, relaxa. Eu tô aqui. Nossa senhora. O que que eu faço? Vitor duvido se ampliar Backyard Guns. Vai ficar duvidando. Backyard Guns não é da minha infância. Backyard Guns é coisa de criança de anteontem pra mim. Nunca vi um singelo episódio de Backyard Guns. Ô Viní, isso é tu? Ô Viní, ô Viní, ô Viní, ô Viní. Ai, meu Deus. Caralho. Tem que confiar. O teu nome é uma referência ao Wu-Tang Clan, o grupo de rap. O teu nome é Ghostface Killa. Eu não sabia disso. É um dos membros da Wu-Tang. Provavelmente deve ter outras referências aí que eu não reconheço. É, tem a pen do The Office ali. É verdade. Mano do céu. Tá, mas eu aceito que o Mark morra pra que o resto também vá. O Zuckerberg vivo. Que isso? Tá, o Mark vai sobreviver com 7 de vida. Mano, o timing aí. Valeu, Lucifer. Obrigado, Lucifer, pelo pão de cada dia. Cara, vai, Jeg, vai. Vai, Jeg, hein. Pau de Jeg. Pau de Sebo. Cara. Meu pau. O maluco demorou 30 segundos pra pensar? O que foi isso? Eles pensam demais. Faz de menos. Se liga nessa jogada de bosta. Ó. Meu Deus, o cara é bom demais. Que isso? Nossa, matou o Rashad. Rapaziada, eu tô começando a crer que a gente não é bom o suficiente pra derrotar eles, hein, Vini? Vai, Pena. Vinga o Jim. Rapaziada, tá ligado que o Jim morre no The Office? Já era. Vai ser cobrado nas ruas. Acho que isso não mata. Acho que tira 25. Uh, nice. Boa, caralho. Os valores são diferentes aqui. É assim que se resolvem as coisas nós mesmos. É, o mundo é diferente da ponte pra cá. Pô, eu quero acabar com a vida desse Silk, cara. Esse cara fica do outro lado do mundo nos tacando fezes. Ó, se liga. Ele vai pensar pra caralho. Aí quando bater 30 segundos faltando da jogada dele, ele vai se virar e tacar uma granada. É, aí ele foi noob, né? Fudido. Vai, Vini. Vai, Daniel. Kyle. Mira muito pra cima e segura muito. Tô ligado, tô ligado. Mandar-se a bomba. Mandar-se a bomba. Ah, não caíram. Não, mas valeu, valeu, valeu. O que é isso? O nome desse cara é foda. Merceless Ming. Ah, ele vai só me dar um tiro lá. Nossa, chamou pra... Chamou pra Chincha, meu. Cara, esse Silk. Ó, lá vai ele. Lá vai. Mil anos. Mil anos caíram à tua direita. Ah, lá vai ele. Eu nem sabia que tinha alguém aí. Eu tenho jetpack? Não, cara. Não, não sei. Tem, tem, tem. Meu Deus. Lembra como é que funciona? Meu Deus do céu. Cara, os moçaricos. Meu Deus do céu. Eu preciso de armas pesadas, Vini. Calma, eu vou morrer e aí eu vou levar ele junto. Se liga. Não. Mas eu deixo ele numa posição boa. Ah, toma então. Tá, Vini. É um momento de estudos, tá? Uma bombada é fatal, né? Uma bombada reta. Aí, bem aí, ó. Boa, caralho. Se não me engano, ele tira exatamente 45 de vida. Nos outros jogos. Ele não vai morrer. Ele morre. Deve ter pegado no... Deve ter pegado no mapa. Ele não perdeu toda a vida. É nove de vida. O que esse cara pode fazer com nove de vida? Ele vai gastar a nossa vida inteira. É isso que ele vai fazer com nove de vida. O dia que tu tiver deitado, prestes a morrer, tu vai lembrar desse exato momento aqui, Vini. Espero que eu não lembre disso, não. Tá. Sobrevivemos e vai ser pro fim da vida daquele cara poder acontecer, tá? Do vento. Espera, o vento tá pra lá. Ah, não dá pra acertar ele, então. Que merda. Tá, pera, mas se o vento tá pra lá, então acerta eles aqui, ó. Mandando bem aqui, ó. Se liga, Vini! Vini, o vento é irrelevante, tá? Vini, o negócio caiu reto, ô, Vini. O controle até desconectou. Calma, calma. Cara, que a gente tá igual a eles agora. Mas esse cinco que vai fazer nada, Dilt. Se liga. Eu não comecei a jogar ainda. Já jogou umas quatro vezes. Ah, não. Mas eu não comecei, né? Eu tô, tipo, o Shaka do Cavaleiro do Zodíaco com o olho fechado, ligado? Eu tô, tipo, o Sheka do Cavaleiro do Zodíaco. É, quando ele abre os olhos que é perigoso. Olha aí, eu abri os olhos. Olha o que aconteceu. Cara, que porra foi essa? Que jogada foi essa, Sheka? Mano, o cara ficou parado. E jogou na própria cara. Ah! Ultimate Sheka moment. Ah, tá. Nossa, eu achei que eram os amigos se matando, cara. Eu fiquei com medo. Eu achei que o Vini tava hackeando o jogo já. Eu olhei lá e eu, meu Deus, o vermelho matando o vermelho. Que isso? Aí, boa. Meus olhos. Morseless Ming. Tá. Só falta esses caras. Eu vou mandar outro airstrike, tá? Tenta girar ele. Bota pra esquerda. Eu acho que não tinha isso nesse jogo. Nada a ver. Tá. Outro abre caminho com o maçarico. Oh, shit. Eu tenho uma velha? Não, 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 não. Tem uma bala mágica. Eu não sei como é que isso aí funciona. A velha, eu sei que é... A velha é tipo a ovelha. Suicide Bomber. Isso é maneiro. Pera, tu pegou o morteiro? Não, gurisão. Tô tentando sair daqui, né, meu? Ah, meu. Tá, não... Que isso, cara? Uau. Uau. Ai, tu sonhou demais. Calma, se liga. Se liga na jogada. Só os verdadeiros. Só os verdadeiros entenderão. Calma aí, calma aí. Entendi. Calma aí, verdadeiros. Calma aí, verdadeiros. Era para bater ali e ficar para o outro lado, né? Mas daí, quando a gente quer alguma... Sou falso de mentira. Olha aí, rapaziada. Foi quase, cara. Mano, a figurinha que o Matheus mandou no zap agora. Opa, sou eu. É, eu vou fazer... Eu vou preparar o futuro. O Vinito... Vai tomar no cu, Vinito. Eu abri o caminho. O Vinito mandou um kamikai. Você errou, cara. O Vinito mandou um kamikai. Você errou, cara. Era uma linha reta, cara. Eu abri o caminho, cara. É só tu descer e massacrar eles agora. Cara... Eu abri o caminho para ti, ó. Tu vai descer ali. Com calma. Vai dando que é mais rápido. Vai ter que ser engatinhando. E aí, tu vai pegar a shotgun, que tem dois tiros. E massacrar. Melhor que isso. Melhor que isso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tu tá de sacanagem. Tu tá de sacanagem. Tá, mas não tem nada que ele possa fazer que vai me matar. Não tem nada que ele possa fazer que vai me matar direto. Eu acho que a gente tem alguém vivo ainda, porque... Tem, tem, tem. Ah, bobo. Eu tentei essa mesma estratégia e eu sei que ela é não funcional. Viu só? Pronto. Já era. Se ele tivesse visto o que eu fiz com ele, ele entenderia. Vou fazer um teleporte, eu acho, lá pra perto. É, vou fazer isso mesmo. Quando é que tinha caído um medkit? Do Battlefield? Ih, tem mais outro cara nosso ali, ó. Ghostface Killar. Ah, a gente tá bem, então. Fora que vai ser o Ghostface na próxima, eu acho. Gosto de dar o cu. Que jogada é essa, cara? Ele vai fazer alguma merda. Enorme, quer ver? Isso aí é maluca, cara. Mano, ele tava do teu lado e ele tentou te acertar por cima? É, o cara é um gênio. Aí, ó. Deixou o jogo ganho pra nós. Vini, eu vou fazer o que tu não conseguiu. Pera, como é que mexe a câmera? O que tu vai fazer? O que que tu não usa corda? Você não usa corda, cara? Porque eu vou fazer o que tu deveria ter conseguido, tá? Vai dar tempo, gente. Vai dar tempo. Tô chegando, hein? A próxima jogada será fatal, tá? Porra, cara. Ficou muito ruim esse caminho, porque o buraquinho é fino. É, às vezes é ruim o buraquinho fino. Só mais um buracão. Esse cara vai ser explodindo o buraquinho fino. Dá pra dar uma bombada mais fácil. Se liga. Tô ousado. Tô ousado, mas tava certo. Nossa, tu pegou o bastão. Puta merda, o ângulo horrível. Que isso? Isso aqui é meu jogo, amigo. Escolha desse outro jogo. Desde sempre. Isso aqui é meu jogo, amigo. Que isso, porra? Amigo, isso aqui é meu jogo, cara. Agora ele vai escorregar, vai cair lá pra baixo. Isso aqui é meu jogo, amigo. Que isso? Cinco e 96, bro. Cinco e 96. Gente, eu tô impressionado. Já era. Dá-lhe um suicide bomber. Suicide bomber. Nossa, sim. É sobre isso. E a minha mãe mandou eu lavar a louça enquanto eu tô no TikTok. Não! Caralho, como é que tu não matou ele com isso, cara? Mano, eu ia matar ele com essa ideia de bosta. Pô, pensando no conteúdo. Não, não! Não! Isso, taca uma granada no buraco. Não, eu joguei o fino. Olha aí. Não, ele te copiou, Vini. Tu ensinou pra ele, Vini. Ai, cara. Ai, cara. Mano, ele tá com quatro de... Fodeu. Olha onde eu tô, Vini. Não, dá pra descer sem corda até. Dá pra descer muito na boa. Acorda! Tá, não. Tem muito tempo. Só ir lá e dar um tiro de shot, Vini. Tem 90 segundos por algum motivo. Tá com essa queda aí. Beitadeira neles. Cuidado, para. Para! Meu Deus. Só cabe, hein, cara? Mano, foi tudo pensado. Essa play da Chromecast, tudo pensado. Tá lá, cara. Tá lá. Quem desacreditou? Foi quase, hein? Para quem desacreditou, só deixa um foi quase, hein? Tô com uma vontade doida de encontrar com a minha sombra e perguntar o que ela sabe sobre nós. E se a saudade toma conta, eu procuro alguma coisa que...